Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos! Meu nome é Soraya Martins e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês meu top 5 perfumes de verão. Como tá fazendo muito calor em São Paulo, eu resolvi trazer pra vocês os 5 perfumes que eu mais tenho usado nesse verão. 3 deles são meus queridinhos de algum tempo e 2 são descobertas recentes, que me encantaram. Confesso, eu tô apaixonada por esses 2 perfumes. Antes de revelar esse mistério, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like. Então, vamos aos top 5 perfumes de verão! É quase impossível elaborar um ranking de perfumes pro verão sem mencionar o Light Blue. Ele é um cítrico muito elegante, fresco, suave. A melhor definição pra ele é a limonada perfeita. Ele é levemente adocicado. Nas notas de saída, o que predomina na minha pele é o limão siciliano, mas eu também consigo sentir um pouco da maçã. Ele tem uma base amadeirada, um fundinho almiscarado, que dá aquela sensação de aconchego, de conforto, uma veludada ao perfume. Fica uma delícia! A fixação é de umas 5 ou 6 horas em mim. Em algumas pessoas, fixa até mais. Vale lembrar que perfumes cítricos têm notas mais voláteis. Então, o desempenho do Light Blue, sim, é muito bom! O Burberry Brite Rhythm foi uma grata surpresa pra mim. A primeira vez que eu testei foi no papel e eu não dei nada por ele. Quando eu testei na pele, foi aquele... Uau! Ele é uma lavanda inglesa, daquelas que prolonga a sensação de banho o dia todo. É uma delícia! Na saída, ele tem um ardidinho leve da pimenta rosa, mas à medida que ele evolui, ele vai ficando mais docinho. Mas não é aquele doce enjoativo, muito pelo contrário. Ele é levemente adocicado, sem perder a refrescância. Ele também tem um toque atalcado, que sempre deixa o perfume muito elegante, que eu adoro. A fixação na minha pele é maravilhosa, ele dura 8 horas. Se eu borrifar na roupa, então ele fixa muito mais. Ele é um perfume discreto, romântico, muito feminino, mas é marcante também. É um dos campeões de elogios. Eu recebi ontem uma embalagem diferente. Deixa eu mostrar pra vocês. Não foi comprado aqui no Brasil. Eu nunca vi, eu já comprei alguns aqui no Brasil. Ele nunca veio com essa caixinha externa de coração. Deve ter sido alguma ação especial pelo dia dos namorados. Eu achei uma graça. É bom lembrar que esse perfume é muito indicado pra ambiente de trabalho, mas também pra encontros. Ele não é um perfume que chega antes de você. Ele chega junto com você. Ele atrai atenção pra você. Quem tá perto, sente e fica curioso e quer se aproximar, quer saber que perfume é. Eu poderia ficar horas rasgando elogios pra esse perfume aqui. É que ele é um dos poucos que reúne uma série de qualidades todas juntas. Ele tem ótima fixação. É super versátil. Se adapta a qualquer estação do ano. E ele tem uma das notas que eu mais amo na perfumaria, que é a lavanda. Eu não consigo ficar sem. Já dá pra ver que eu providenciei um pra ficar na reserva. Pra mim ele é simplesmente perfeito. Um dos meus favoritos de todos os tempos. Outro perfume que eu seria capaz de ficar horas tecendo elogios é o Chance Eau Tendré da Chanel. É um perfume muito elegante, muito versátil, verdadeiro coringa. Ele se adequa a qualquer estação do ano, mas na primavera e no verão ele se destaca mais. Ele brilha mais. Porque ele é muito luminoso, jovial, alegre. Ele é um floral frutado, suave e refrescante. Na resenha de hoje eu não vou falar muito de notas, de desempenho, de performance. Eu pretendo fazer no futuro aqui no canal uma resenha específica. Eu gosto muito desse perfume, então acho que ele merece uma atenção especial. Mas eu vou mostrar pra vocês hoje alguns produtinhos da linha Chance que eu tenho e que eu adoro. Vou começar pelo perfume de cabelos. Tá aqui. Ele é ótimo, não resseca. E quando usado junto com o perfume, é maravilhoso. Potencializa demais a ação do perfume. Se bem que o Chance é maravilhoso em termos de fixação. E por falar de potencializar um perfume, tem a versão de bolsa, que é essa aqui. Uma gracinha. O borrifador. Ele vem com alguns refis. É um charme. Deixa eu afastar, porque tem mais coisa. Prontinho. E tem também o véu hidratante perfumado, que é esse aqui. Que eu uso depois do banho, que é espetacular. Esse foi a minha aquisição mais recente. No começo do vídeo, eu falei que três dos meus escolhidos já eram meus queridinhos há algum tempo. E dois eram descobertas recentes. Uma dessas descobertas foi o La Vie est Belle, l'eau de toilette florale. Ele foi lançado no ano passado, em 2016. Ele tem o mesmo DNA do tradicional, do Eau de Parfum. Mas algumas diferenças entre eles não são tão sutis assim. A saída do florale é bem frutada. Mas ela some rapidamente da minha pele. De certa forma, essa saída é quase um suporte para que as notas. De rosa, de violeta e de jasmin brilhem. Para que o coração floral e aveludado desse perfume brilhe. A fixação dele é digna de um La Vie est Belle. Dura muito na minha pele. Com uma diferença. Esse daqui é bem menos doce. Talvez por isso eu considere muito mais elegante, muito mais equilibrado. Outro La Vie que está chegando ao mercado brasileiro. Lá fora já foi lançado há um tempo, mas agora está começando a ser vendido aqui. É o La Vie est Belle Intense. Que é outro flanker bem menos doce que o tradicional. Só que mais noturno, mais adequado para o inverno. Eu pretendo em breve fazer a resenha dele. Então se vocês quiserem saber mais informações do La Vie est Belle Intense, deixem aqui nos comentários. Aí eu faço a resenha para vocês, tá bom? Eu deixei para encerrar esse vídeo com a minha melhor aquisição do ano de 2016. Le Jardin de Messier-Li. Ele chegou para a minha coleção já no finalzinho do ano. E desde então tem sido um dos perfumes que eu mais tenho usado. Ele tem uma saída cítrica. E no coração, a nota de jasmin é qualquer coisa de espetacular. Você tem a exata sensação de estar passeando por um campo florido. É sensacional. De todos os cinco Jardins da Hermès, esse é o menos exótico, é o mais fácil de agradar. E na minha opinião, o mais feminino. Apesar de todos os cinco serem perfumes compartilháveis. O Le Jardin de Messier-Li é quase uma viagem imaginária rumo ao Oriente, a China e a sua delicada natureza. Talvez por isso ele tenha uma vibe muito zen, transmita muita paz. Quando eu uso esse perfume, parece que eu estou fazendo uma sessão de aromaterapia. Também é a sensação revigorante e relaxante que eu tenho. Para quem está começando, para quem quer comprar o primeiro Jardin da Hermès, Esse é uma boa porta de entrada. Porque como eu disse anteriormente, ele é muito fácil de agradar. Mas ao mesmo tempo, é um perfume muito especial. Espero que vocês tenham gostado. Reitera todos o convite para se inscreverem no canal. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.